Fala galerinha, beleza? Golzeira saindo aqui então com o interior no bege claro mais conhecido como caramelo então costuras diamantadas o símbolo só em alto relevo só em alto relevo o símbolo as costurinhas duplas realmente mais um top saindo daqui do girinho estofado né deixa seu carro top vem correndo pra cá deixe na mão de quem entende do negócio